gravando olá galera esse você já conhece é o sédum palmeri tá com a haste floral aqui mas vamos fazer a poda e plantá-los nessa cuia aqui umas folhinhas aqui da haste floral vamos começar a podar aqui uma roseta vamos encurtar essa haste aqui e esse aqui fica um para depois na próxima outra roseta aqui mais uma roseta do palmeri é palmeri não é palmeira não uma pequena mais uma roseta pequena quando ele fica exposto ao sol ele fica muito compacto e fica difícil de passar a tesoura nele e aí e aí e aí e aí e aí e ficou assim nosso sédum palmeri os dois pote pote 15 e pote 9 e vamos pegar a cola que não está aqui você olha para lá olha para cá quando comecei a podar eu já falei a cola não está aqui o contra regra não deixou a cola aqui nesse calor é um minuto já está aqui já está a cola já secou e aí 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 ok galera vamos plantar lá aqui enquanto vai secando nós vamos conversando aqui ok eu vou eu vou deixar aqui no retrô aqui o vídeo 078 vídeo 078 que foi do uma poda que nós fizemos do palmeri desse mesmo vídeo 078 e aqui no cards eu vou deixar o 337 do sédum sediforme é um sédum também ok ó já secou a cola tanto calor e aí e aí e aí e aí o Vamos lá. Ele vai ficar aqui, tá vendo essa mesa aqui ó, com várias cuias, ele vai ficar aí por uns 5 dias, que é tempo suficiente para começar a emissão de raiz. E eu nem confirmo se emitiu raiz, porque um calor desse, embora só vamos hidratá-lo com borrifador, né? Mas com um calor desse, o desenvolvimento é rápido. E esse pequenininho aqui eu vou jogar naquelas bandejas que tem ali atrás, depois da princesa lá. Ok? Esse foi uma cuia do Cé do Palmeri. Não tinha cuia lá. Aqui tinha lá, saiu. Aliás, eu nem tinha filmado ela. Saiu e eu não repus. Ok? Esse foi mais um vídeo então. Se você curte suculentas, deixa o like, se inscreve para receber novos vídeos e por aí. Já falei daqui, já falei do Retro, do Cards Retro. Acho que tá tudo certo. Estamos em paz? Estamos tranquilos? Então, vamos ver se a gente faz outro vídeo. Vai fazendo o vídeo. Tem que fazer as podas. Já então grava. O pessoal tá ansioso pra ver. Ok? Deixa like, hein?